A próxima quest então é uma urgente É a coruja Malfestio Basicamente a quest diz que o time de pesquisa Encontrou um Malfestio na fronteira jurássica E antes mesmo de perceberem Todos eles meio que ficaram confusos E não se lembram de mais nada do que aconteceu E pede pra gente tomar cuidado Basicamente Isso é por conta do Da habilidade do Malfestio De deixar o caçador confuso mesmo, tá? Se eu não me engano Se você tomar o Energy Drink Quando ele te coloca você pra Você quase dorme Você pode tomar isso aqui E acho que Bitterbug Cura quando ele te deixa confuso Deixa eu ver se eu tenho Bitterbug aqui Ó, temos Bitterbug A gente vai levar Bitterbug Que ele Pode nos ajudar E vamos levar também Energy Drink Nossos equipamentos Continuam os mesmos Ok? A build que a gente fez E agora eu só vou trocá-la Quando aparecer algo mais interessante E aqui estão as nossas skills ativas Ataque APL E Gathering Plus Viver Ouver Pois é Vamos Vamos E aí Área 4 e a gente bom nela e o regido dela é brabíssimo Sasa dela lembra asa do chagaro sai da frente a pelagem dela ficou muito bem feita cara ela joga essa poeira para te deixar confuso primeiro é um círculo depois ela olha onde você está e vai jogar o vento é um bicho muito inteligente mano e ela usa asa dela muito bem também para criar um raio de ataque circular cuidado e também tem um ataque de vento só dela bater a asa você já sai sai ela vai virar por de co e aí a droga a energia drink para não cair no sono sai da reta sai da reta vou tentar pegar ela na flash bomb velho quando ela voar e aí e aí e aí e aí e aí e cuidado a virou para trás jogou a poeira e aí 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 e ela confusa mas vai ficar brava pegar ela no combo aqui agora e aí e aí e aí e aí é mais um combo sacro slash enchei muito bom é mais um combo bora 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 um grito bem na hora do combo vai 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 cai caiu na rola a nossa mano calma eu tô tô confuso e tô com sono e confuso valeu gato valeu gato salvou a pátria eita velho ela voou e rugiu ao mesmo tempo e o bicho bonito cara parabéns vaca pontes aí decimalfest é coisa mais linda velho e aqui ó que golpe maneiro cara a dar uma bundada e o bicho esperto cara vai inventar de jogar flash no bicho para você ver ele fica muito mais brabo parece a unastra depois que você joga flash fica agitado e olha lá ficou bravão cara sai de perto agora cara consegue nem chegar perto e olha lá bicho tá agitadão e jogar mais uma pente igual nele e agora bicho tá na hora de se dar uma cansada aí né e aí 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 e correu hein e sumiu e botar nossa fiação E aí e gastou bastante stamina em filho e vamos ver se eu monto aqui velho vem cá vem cá vem cá e para cá bichão e para cá e vai jogar sono tá de perto e lá vem sai acho que ele vai tentar aí recuperar a estamina preparar um paintball aqui porque eu tô para o 4 e aí boa 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 muito bem bora bora e dá-lhe combo bora muito bem olha como a asa dela é dura cara sai de perto sai de perto droga tô confuso e ter bug agora para se curar velho bora por aí a confusão sai sai da reta sai da reta bora 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 e aí O bicho ficou bravo, hein? Tá agressivo. Correu. Esse item aqui. Vou pôr uma armadilhinha nele agora, cara. Eu acho que eu esqueci. Não lembro se eu esqueci. Eu acho que eu esqueci de comer mais Cid, velho. E Demon Drug. Bom, se eu esqueci, tô comendo agora. Colocar uma armadilha pra ele aqui, cara. Mas antes... Saio da confusão aqui. Vem cá, bichão. Eita, porra. A gente tem óleo nas costas, cara. Vem, 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 vem. Ah, cansou, cara. Ah, não. Isso, caí. Caí. Isso. Caramba, velho. E a carapaça dele não me deixa encostar, velho. Vai correr de novo? Vai correr de novo. Vai correr de novo. oito agora o tome Nossa, como... Bora, combo nele, combo nele, combo nele Tá furioso, bicho Tá mancando, mano Tá mancando Foi pra onde? Foi pro sete Oh, mano Não Tô na área errada ainda Ou ele mudou de área? Não, ele mudou de área mesmo, né? Olha lá o danado lá em cima, velho Acabem Acabem GG Coruja linda, cara Coruja linda, cara Capcom Traga de volta Tá aí Bom, o chefe de Berna agradece Fala que o time de pesquisa agora pode continuar o seu trabalho que eles fazem de forma noturna Vamos dar um Berna Ticket e fala que agora as quests de quatro estrelas estão disponíveis O caravaneiro fala que ouviu que recentemente a gente tá fazendo um ótimo trabalho de Hunter Suficiente pra ele confiar nos nossos serviços, digamos assim, né? Pergunta se a gente já ouviu de um lugar chamado de Valhabar Uma espécie de mercado, né? Uma espécie de mercado, né? Pra quem não conhece a vila lá do Monster Hunter 4U Ele fala que alguns amigos dele foram atacados pelo Gendrome nas dunas E eles foram colocados meio que numa armadilha Tá procurando alguém que possa ajudá-los Fala também que esse local que o Gendrome tá é utilizado como uma rota importante de trocas da região Vai nos dar uma request aqui no caso Bom, pessoal Apareceu essa X-Knife aqui Que aumenta o nosso ataque pra 100 Tem uma boa fiação verde Não tem afinidade Mas tem um slotzinho Vai ganhar 20 a mais de ataque Eu acho que vale a pena, hein? A gente precisa de Dragonite Shorin Então, pra isso a gente vai Numa quest de expedição aqui na Na região do vulcão Pegar umas picaretas aqui e é isso, tá? Área 3 tem 20% de chance de vir Eu acho que eu não trouxe bebida gelada, hein? Ó, Dragonite Shorin 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 bola Mais um Três Opa Muito bom, hein? V4 V4 Ó Pegamos mais um na área 4 Já é o suficiente Eu preciso só de 4, tá? Mas, de qualquer forma Se precisar Se precisar Área 3 É uma boa Área 5 É uma boa Área 8 É uma boa É, pode entregar o Call Pass Ticket E aí Se quiser É só repetir a quest Até conseguir a quantidade necessária Tá entregue Bom, pessoal Vamos lá então Fazer o nosso upgrade agora Nossa Forja, na verdade Então tá aqui A gente vai fazer a X-Knife Ela pede Bistro Ticket Eu já tenho 5 aqui Dragonite Shorin que você pega lá na área do vulcão E o Pedocchioi Que você pega Farmando o Tetsukabra Beleza? Beleza Tá equipado agora Ó, Guardian Sword Essa é interessante, hein? Também Ela já dá um nível maior de afiação Verde e amarela Porém, de dano Essa aqui é mais interessante Essa aqui já Cabe 2 slots, né? Depois vou fazer ela Bom, vamos lá Ó, que bonita, cara Ô, louco, mano Ó, que bonita Ó, que bonita Caramba, véi Long Sword de queijo, mano Acho que Pra testar essa minha buildzinha aqui, cara Eu vou matar uma Hachianzinha De boas Bom Próxima quest aqui Próxima quest aqui do 4 estrelas Então a gente vai fazer uma Hachianzinha Próxima 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aproveitar aqui para o pão Pegar um Might Siege Demon Rouges Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai, bora, combo nela, combo espiritual Boa Agora a gente pode tentar montar, hein A gente está com a refeição da montaria Vem cá, vem cá, Rátio Ela não está querendo ajudar, né Vamos atacar, então Vem cá, Rátio Isso, minha garota Vem cá, opa Fogo não Boa, quebrou ela ali Bombe espiritual Pegou na cauda, hein Agora é a hora de montar, hein Vamos Vem cá, vem cá Ela está pegando nosso palico Tenta montar aqui Não, não está dando Vem, 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 vem Ela está focando no palico lá, velho Vem cá, isso Putz, eu esqueci de jogar a paintball nela, velho Espero que ela esteja vindo aqui para a área 4 Vou jogar logo no paintball Salve, salve, Felipe Bom Ó, aqui tem um local, hein Bora, 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 bora Agora, 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 hein Agora, hein Agora, hein Ah Vamos montar assim Esperar uma brecha dela aqui Fica, dona Rátio Agora, hein Agora, hein Aí, meu garoto Boa Bora Bora, bora cair, bora cair Opa Caiu, hein Subquest completa Combo, né, ó Combo, né, ó Pegou, hein Deixa eu sair aqui Que a bicha está passando caminhão, velho Puta merda Caiu, hein Caiu, hein A bicha ficou brava aí, calma aí Ah, meu Deus A bicha está nervosa Opa, muito cuidado Botar nosso HP aqui Deixa eu sair aqui Deixar essa cega aqui Mais um pouquinho Caiu, hein Vou focar na cauda aqui Vou correr, né Correu, hein Vou pegar aqui Vou pegar aqui Foi para a área 3 Vou voltar a fiação aqui mais uma vez Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, maldita Oh, maldita Ela está na fronteira ali Vem cá, Ratinho Vem cá, Ratinho Aí você vai Vem fazer sair do mapa Vem para cá Ela vazou, velho Acho que ela está comendo aqui, ó Não se tira Segura Foi só Ah! Tchau, tchau. Tchau. Boa. A Kroeslash está pronta, hein? Vai, na cabeça dela. Boa. Isso, meu garoto. Bora pegar essa cauda aqui. Cadê? Ah, vazou ainda. GG, né? GG, né? Oxi. Oxi. Ela não caiu aqui, não, velho. Ratcha, anda aqui, filha. Ô, Ratcha, você está de sacanagem comigo, né? Você está de sacanagem comigo, né? Você está de sacanagem comigo, né? Você não vai cair aqui, não, velho? Você está de sacanagem comigo, né? Oh, oh. Para, né? Está de brincadeira, né? Bom sonho com a Ratcha. 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 Bom sonho com o Ratcha. Bom sonho com a Ratcha. Bom sonho com a Ratcha.